Aqui vem o Boom Shakalaka! Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima para o último episódio, eu não sei quando eu vou lançar esse vídeo, mas de qualquer forma eu vou deixar aqui em cima um link para o último episódio lançado e na descrição eu vou deixar um link para o canal Big Shot Pod aqui no YouTube, peço para vocês assinarem lá para receberem notificações cada vez que eu lançar, cada vez que nós lançarmos um podcast novo, que são podcasts semanais todas as terças-feiras às 5 horas da tarde. Eu chamei o Gui aqui hoje para fazer o mesmo quadro que eu faço com a maioria dos meus convidados aqui do Boom Shakalaka, este quadro, se vocês são assistidores assíduos do Boom Shakalaka, vocês vão saber que é o 10 perguntas e esse quadro consiste em não fazer 10 perguntas sobre um assunto específico para o convidado, 10 perguntas de alternativas, a resposta pode ser A, A, B ou C, então eu dou essas plaquinhas para o convidado e ele mostrará para a câmera, a gente vai torcer para não ter reflexo porque a gente não está vendo a imagem, ele vai mostrar a letra da resposta da alternativa que ele julga ser correta. E qual foi o assunto? Duas perguntas. Maior franquia da NBA, Los Angeles Lakers. Maior franquia da NBA, Los Angeles Lakers. Então eu tenho 10 perguntas sobre os Lakers para fazer para o Gui, podemos começar? Manda bala. Preparado? Preparadíssimo. Eu fiz essa pergunta faz alguns meses, espero não ter nada desatualizado porque a gente já promete gravar esse vídeo há bastante tempo. Pergunta número 1. Qual o maior cestinha da história da franquia dos Lakers, incluindo outras ligas que porventura os Lakers possam ter jogado? Letra A, Karim Abdul-Jabbar. Letra B, Kobe Bryant. Ou letra C, George Mikan. Essa é muito fácil, letra B, Kobe Bryant. Letra B de Kobe Bryant, resposta correta, meus parabéns. Zerar ou não vou. Zerar ou não vou. Zerar ou não vou. 33.643 pontos. Tu viu que eu botei uma observação só para te induzir a resposta do George Mikan. O Abdul-Jabbar, o terceiro, com 24 mil... É que ele é o maior cestinho da história da NBA, mas incluindo os pontos marcados pelo Milwaukee Bucks. E o George Mikan, como eu falei, foi só para te induzir a errar. Mesmo incluindo o NBA e BAA, ele tem apenas 10.156 pontos. Pergunta número 2. Os Lakers tem o único jogador até hoje a ser MVP das finais jogando pelo time perdedor. Quem foi? Letra A, Jerry West em 1969. Letra B, Magic Johnson em 1984. Ou letra C, Shaquille O'Neal em 2004. Jerry West, The Logo. O Logo. Perdeu por Boston nessa final. Era o último ano do Bill Russell, em 1969. Foi a primeira edição do prêmio, inclusive. Do prêmio Vidas Finais? Foi a única vez que ele tinha sido. Olha as médias dele. 38 pontos, 5 rebotes e 7 assistências. Eu acho que foi 4 a 3 essa final. O Lakers estava ganhando em 3 a 2, o Boston ganhou os últimos 2. Foi 4 a 3. Pergunta número 3. Após o tricampeonato com o Chicago Bulls entre 1996 e 1998, Dennis Rodman teve uma rápida passagem na temporada seguinte pelos Lakers. Mas foi rápida, muito rápida mesmo. Quantos jogos Dennis Rodman jogou pelos Lakers? Caramba. Pior é que essa é o C, sabe? C. Letra A, 2. Letra B, 8. Ou letra C, 23. Letra C, 23 jogos. Passagem curta, mas nem tanto. 23 jogos, 11 como titular, 2 pontos e 11 rebotes de média por jogo. Ele jogava basicamente para pegar rebotes. Eu vi isso recentemente, não sei porque. Eu vi isso e eu vi que a passagem dele foi muito curta, porque na minha lembrança ele tinha jogado uma temporada inteira. Mas essa era a temporada reduzida de 50 jogos. Sim, a verdade é que foi isso. Querendo não, ele jogou quase a metade da temporada. Sim, foi isso. Pergunta número 4. A primeira pergunta foi quem era o maior cestinha da história dos Lakers? Quem é o maior reboteiro da história dos Lakers? Letra A, A de Abdul-Jabbar. Letra B, B de Baylor, Elgin Baylor. Ou letra C de Chamberlain, Will Chamberlain. Olha, o Elgin não jogou tantos anos no Lakers, então eu acho que não é o Will Chamberlain. O Baylor, eu sei que ele teve médias absurdas de rebotes na época dele, eu vou citar a letra B, Elgin Baylor. Elgin Baylor, resposta correta. Sério? Sério. 11.463 e o Cardinal do Jabá 10.279. Não foi com plena convicção, mas eu sei que ele tinha médias absurdas de rebotes na época dele. Foi um chute direcionado. Exato, exato. E o Will, mesmo jogando só quatro temporadas, ficou em quinto. É o quinto com mais rebotes e ele lidera em médias. Ah, porque as médias. Com 19,2 contra 13,5 apenas do Elgin Baylor, que é o segundo colocado na média. Pergunta número 5. Colby Bryant, essa é difícil. Colby Bryant tem duas camisetas aposentadas, a 8 e a 24. Quanto ao número 24, 21 jogadores diferentes usaram a camisa 24 antes do Colby Bryant. Quem foi o último jogador a usar a camisa 24 antes do Colby Bryant? Essa é nível hard. Essa é pra ele não acertar a ideia de 10. Essa é nível hard. Letra A, Kermit Washington em 1978. Letra B, George McLeod em 1997. Ou letra C, Jim Jackson em 2006. Vai ser no chute, tá? Eu não citei nenhum, acho que eu não dei nenhuma resposta pra C ainda. Foi absolutamente no chute. Se eu acertar mais, foi sorte. Resposta correta. Jim Jackson em 2006, no seu último ano de carreira, ele jogou em 12 times diferentes na NBA. Eu lembro dele no Hawks. Eu lembro dele no Atlanta Hawks. Em 12% do time, 12 de... 40%, 12 de 30, é verdade. Talvez na época ele não tinha 30 times. Ah, até tinha, porque o Bob Cadd já estava em 2006. E eu tenho um vídeo que é sobre os jogadores com mais times jogados na NBA. O Jim Jackson é um dos 4 jogadores que já jogaram em 12 times diferentes. Eu lembro dele no Hawks. Eu lembro que ele teve uma passagem relativamente longa, acho, no Hawks. No Hawks. Ele começou no Mavericks, acho que um dia ele teve as melhores médias. Ele esteve envolvido em um triângulo amoroso com o Jason Keith e a... Tony Braxton, você viu falar disso? Não, eu lembro dele. Ah, era ele o outro. O Jason Keith e a Tony Braxton. Eu lembro do Jason Keith e do Tony Braxton, mas não lembro que era ele o terceiro atleta do triângulo. Pergunta número 6. Os Lakers são uma das franquias mais individualmente premiadas da história da NBA. Incluindo 8 prêmios de MVP, 12 prêmios de MVP das finais. Porém, a franquia tem apenas 1 prêmio de Rookie of the Year e 1 prêmio de melhor sexto homem. Quem são, respectivamente? Letra A, Magic Johnson e Lou Williams. Letra B, Elgin Baylor e Lamar Oldham. Ou letra C, James Worley e Michael Cooper. Letra B. Letra B, Elgin Baylor em 1959 e Lamar Oldham em 2011. Resposta correta. Seis de seis. É porque eu lembrava do Lamar Oldham. O Lou Williams não ganhou pelo Lakers porque na primeira temporada dele ele não ganhou. E na segunda ele foi pro Rockets no meio. E na segunda ele foi pro Rockets e ele ganhou pelo Raptors. Ganhou antes pelo Raptors e depois pelo Clippers. Deve ganhar de novo agora. Pode ganhar esse ano de novo. Pergunta número 7. O recorde de vitórias da franquia em uma temporada são 69 vitórias. Em que temporada isso aconteceu? Letra A, 71-72. Letra B, 99-2000. Ou letra C, 2008-2009? Tá. Ó, eu vou por eliminação. Eu acho que os times modernos não foram os mais novos que eu vi, que eu cresci vendo, não foram os recordistas. Então eu vou por eliminação letra A, 71-72. Resposta correta. Sim. Resposta correta. Essas três alternativas são os três melhores. O melhor recorde do Lakers na Hebra-Sheck Kobe foi 68 ou 67. É esse aqui. Não, então essas três que eu votei são as três melhores. 71-72 foi 69-13. 99-2000 foi 67-15. Então é isso. E 2008-2009 foi 65-17. As três melhores. Número 8, agora o contrário. A pior campanha da história da franquia foi recentemente. Foi agora. Na temporada 2015-2016. 17 vitórias, 65 derrotas. Quem era o técnico do time nessa temporada? Letra A, Mike D'Antoni. Letra B, Byron Scott. Ou letra C, Luke Walton. B de burro. B de Byron Scott. Ele era muito burro. O único técnico do Lakers que me fez perder a paciência de ver jogo foi o Byron Scott. Mesmo nas fases não tão boas e tal, o Byron Scott era terrível. Terrível, terrível, terrível. Pergunta número 9. Vamos falar de recordes em um jogo. Não vou perguntar mais pontos em um jogo porque tu sabe qual é a resposta. São obviamente os 81 pontos do Kobe. Não vou perguntar rebotes em um jogo porque tu vai chutar possivelmente o Will Chamberlain e vai acertar. E também não vou perguntar assistências porque tu vai chutar e o Magic Johnson vai acertar. Então a pergunta é, quem conseguiu mais roubos de bola em um jogo com a camisa dos Lakers? Lembrando que os roubos de bola só são computados de 73 a 74 até hoje. Letra A, Gale Goodrich. Letra B, Smush Parker. Ou letra C, Jerry West. Sem nenhuma, sem absolutamente nenhuma convicção. Só porque ele é um nome muito exótico aí no meio, eu vou de Smush Parker. Smush Parker. Então, sinto te dizer, mas somos a estreia do barulho de resposta errada. Droga. A resposta correta seria Jerry West. Embora ele tenha jogado a maior parte do tempo onde não computavam os roubos de bola, logo no início da temporada 73 a 74, quando começaram a computar ele conseguiu 10 no jogo. Nossa, essa é impossível de saber de cabeça. O Gale Goodrich tem 8 e o Smush Parker 7. Por fim, uma pergunta sobre estrangeiros. No elenco campeão de 2009, havia um chinês nos Lakers. Qual era o nome dele? Letra A. Ah, você vai me dar as alternativas e eu vou acertar. Vou te dar as alternativas. Não, porque eu lembro. Vai. Letra A, Mengke Bhatir. Letra B, Sun Yue. Ou letra C, Wang Ji Ji. Letra B. Sun Yue. Eu lembro desse draft e eu lembro que eu acompanhava alguns fóruns do Lakers na época, 2009. E tinha gente que ficava pedindo porque... Como todo time. Ele era cainhota, né? Era armadorzinho cainhota. Ele chegou no meio da temporada e foi campeão e depois na outra... DJ Benga. Lembra dele? Do República Democrática do Congo ou da República do Congo. Meus parabéns. 90%. 9 de 10. Aprovadíssimo. Então, repetindo. Eu e o Gui, nós fazemos o Big Shot Pod. O link está aqui na descrição para o canal. Quem nunca assistiu, assista. Escute, né? Não assista. Dá para assistir no YouTube. Dá para assistir com a ondazinha. Não vai de muita graça. Dá para ver nos players. Em qualquer player de podcast. Big Shot Pod. Referência a Big Shot Bob. Robert Aurek. Que jogou nos Lakers. E jogou nos Rockets. Campeão pelos dois. E também campeão pelos Spurs. Pelos Spurs. Valeu então. Obrigado aí quem assistiu a mais um vídeo aqui no Bunchakalaka. Valeu. Até o próximo vídeo. Quem não é inscrito. Se inscreve aí que a gente recém passou com 40 mil inscritos. Rumo a 50k. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau.